No Vale do Mucuri, a polícia investiga o assassinato de um adolescente de 17 anos. Estou falando aí? O corpo do rapaz foi encontrado em uma estrada de terra com mais de 10 perfurações. Aí é o que a gente vai dizer, né? Naturalmente, tratar-se de uma execução, né, Fantoni? E detalhe, Nicometes, é um adolescente que também, segundo informações, tem familiares aqui em Teoflotone. O detalhe é que ele estava, o corpo foi encontrado numa estrada vicinal na periferia de Nanuque, próximo ao parque de exposições. O número de perfurações também chama a atenção, porque foram vários disparos de arma de fogo. E a polícia agora encontra uma ligeira dificuldade justamente por conta daquele local em que não há nenhuma residência próxima, não há nenhum sistema de eletrônico, de segurança. Mas com certeza, Nicometes, os levantamentos vão começar e evidentemente o disco de denúncia também vai funcionar. 181, para ajudar a polícia civil de Nanuque a saber quem e por que havia alguém interessado na morte de um adolescente de 17 anos na cidade de Nanuque. 17 anos, né, 17 anos, 10 perfurações, execução, tecnicamente falando, execução, né. A execução é o ânimos necândia, a vontade de executar o outro, né, sem dar condições para sobreviver. E o número de perfurações, né, de disparos é determinante para provar essa intenção. Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação.